Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, professora Sônia. Olá, Marcia. Olá aos amigos do programa Filosofando. Estamos dando continuidade à série da Revista Espírita. Uma obra que teve sempre Kardec à testa e que nos contempla com temas interessantes que nos auxiliam muito na compreensão da doutrina espírita e no conhecimento maior dessa grande figura que foi Allan Kardec. Já foram objeto do nosso estudo muitos artigos de fundo moral e filosófico contidos nessa magnífica obra. Hoje abordaremos o artigo Intervenção dos Espíritos na Vida Corpórea citado na Revista Espírita de janeiro de 1858. Este programa, o Filosofando, foi idealizado e é realizado pelo CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, fundado e dirigido pela professora Sônia Teodoro da Silva e que é feito em parceria com a TV Mundo Maior. Acesse o portal de estudos filosofiaspirita.org. Professora Sônia, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta aos Espíritos que compunham a falange do Espírito da Verdade. Ele pergunta o seguinte, os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Veja só, Márcia, é importante que nós frisemos ao nosso telespectador e ao nosso amigo do Filosofando, as pessoas que pesquisam e estudam a codificação, sempre que nós encontramos um assunto na Revista Espírita, nós vamos encontrar primeiro ou um pouquinho depois a citação no Livro dos Espíritos. Então, são obras que se completam. O assunto em questão que você menciona da Revista Espírita está no capítulo nono do Livro dos Espíritos, chamado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E a influência que o nosso pensamento tem sobre os Espíritos e vice-versa. principalmente o pensamento deles, a intervenção, conforme o próprio título diz, desse capítulo, do pensamento e até das ações dos Espíritos na nossa vida. Então, ali na questão 456, eu vou fazer a pergunta e dar a resposta para depois nós comentarmos sobre o comentário que você fez. Então, os Espíritos veem tudo o que fazemos, a questão 456. A resposta de Kardec, ou melhor, dos Espíritos, é o seguinte, podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam daquelas coisas que não lhes interessam. Então, se nós formos fazer uma triagem dos nossos pensamentos e das nossas ações cotidianas, nós poderemos, quando criarmos esse sistema conosco mesmo, de auto-observação, de auto-conhecimento, que grande parte das vezes, a intervenção dos amigos espirituais é muito grande. Mas, principalmente, também dos Espíritos negativos, dos Espíritos ignorantes, como nós vemos hoje, um momento de grandes conflitos existenciais, e que estão inseridos num contexto temporal de provas e de expiações. Então, ali naquela questão 459, quando Kardec pergunta se os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, os Espíritos dizem, nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque, muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Veja só, amigo do filosofando, amigos do filosofando, nesse sentido, a sua influência, a influência dos Espíritos, é maior do que nós podemos supor. Isso quer dizer o quê? Que, grande parte das vezes, nós estamos abrindo as portas, abrindo as fronteiras para a intervenção. Por isso, o título, intervenção dos Espíritos na nossa vida, na nossa vida pessoal, na nossa vida de relação, em tudo aquilo que está ligado às nossas atividades do cotidiano. Então, os Espíritos não dizem que, vez por outra, esses Espíritos benignos ou malfazejos interferem. Eles dizem que, todo o tempo, eles interferem. Então, daí, aquela frase de Jesus, orar e vigiar, porque não sabeis o momento nem a hora, é muito atual e muito importante que nós tenhamos isso em mente. Um pouquinho mais adiante, na questão 461, como distinguir, então, os nossos próprios pensamentos dos que vos são sugeridos, ou nos são sugeridos? O que dizem os Espíritos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, etc., etc. Mas veja a primeira frase. Quando um pensamento nos é sugerido, ou vos é sugerido, no caso, é como uma voz que vos fala. Então, sem dúvida nenhuma, essa observação no nosso cotidiano, nós somos muito invigilantes, não é, Marcia? Nós passamos o dia inteiro falando, pensando, e muitas vezes não pensamos no que falamos. Não refletimos, não é? Não refletimos, não é? Então, falta para nós um pouquinho mais de reflexão, conforme você está dizendo. Na questão 464, que segue, portanto, essa mesma dúvida, Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examinai-o. Os bons espíritos não aconselham, senão o bem. Cabe a vós distinguir. Eu me lembro que quando Sócrates, nos diálogos platônicos, questionava e questionava e questionava os seus ouvintes, era no sentido de extrair de dentro da própria pessoa os conceitos elaborados ao longo da vida daquela pessoa. E nessa triagem de diálogos que Sócrates fazia com essas pessoas, muitas das palavras e dos pensamentos elaborados não eram dessas pessoas, eram de espíritos que sugeriam essas ideias. Portanto, quando Sócrates é atenta para o fato de que nós vivemos pelas aparências, e Platão depois vai falar sobre o mito da caverna como uma metáfora dessas influências e de tudo aquilo que nós pensamos de errado, sem dúvida nenhuma que eles também estão pensando nesse sentido, de que a influência que nós sofremos desse mundo abstrato, desse mundo não visível, é de grande importância que nós avaliemos e passemos, portanto, a nossa existência numa reflexão um pouco mais profunda de tudo aquilo que nos cerca e principalmente os pensamentos que nós temos ao longo de um dia inteiro. E que muitas vezes são sugeridos, já que nós estamos muito conectados pelas redes sociais, pensamentos de outras pessoas, pensamentos de outras pessoas que, por sua vez, estão também sofrendo a influência de outros espíritos. Então, ali, por exemplo, na questão 469. Então, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos, já que o nosso pensamento é influenciado também por eles? A resposta do livro dos espíritos eu vou deixar para o próximo bloco, mas eu queria só apontuar uma indagação que Emmanuel faz no livro Com o Consolador, na questão 53, porque ele também elabora esse livro no formato de perguntas e respostas, e ele diz o seguinte, os corações que oram e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto em identidade de circunstâncias, quando a criatura se fez credora desses choques dolorosos, na justiça das compensações. Sobre todos os feitos dessa natureza, portanto, e todavia, prevalece a providência divina, segundo as palavras dele, que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Bem, nós faremos agora um breve intervalo e já já voltaremos para a professora Sônia nos esclarecer como neutralizar a influência dos maus espíritos. Até já!